Balança, balança Eu toco forró do jeito que os deixou Forró tem que ser pedouro, o povo que escompreendeu Vai! Balança, balança, vai! Eu vou ter uma banda pra tocar forró Precisa, vai dar surrinha que tem nome Tem que ter surrinha, não consigo dançar Surrinha da minha banda, nós vamos copiar Vou ter uma banda pra tocar forró E não precisa de viola Tem que ter swing, por favor, sem dançar Surrinha da minha banda, nós vamos copiar Eu toco forró do jeito que os deixou Forró tem que ser pedouro, o povo que escompreendeu Eu toco forró do jeito que os deixou Por favor, quem compreendeu Com a banda pra tocar forró do jeito que os deixou Balança Por favor, quem compreendeu Eu toco forró do jeito que os deixou É que nesse caso, galera, viu? Porra, tipo, barbinha de pé, né? Barbinha de uma fonte, você, né? Se eu morasse aqui perto, nega Todo dia eu venho a te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota teu vestido longo, nega Vá, mas antes, tem chover Bota teu vestido longo, nega Sentir a vida pra você Quando eu chego num riacho Eu vou descer na mão, por baixo Te arrancando, fica só O planeta é o pé, o chão Que não é o quê? Por baixo, o lençol Lá, se eu não cheio Pelo de meia, até novo, até passeio Se eu morasse aqui perto, nega Todo dia eu venho a te ver Se eu morasse aqui Todo dia eu venho a te ver Bota! Se eu morasse aqui perto, nega Todo dia eu venho a te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota teu vestido longo, nega Vamos lá, mas antes, tem chover Bota teu vestido longo, nega Sentir a vida pra você Quando eu chego num riacho Eu vou descendo a mão, por baixo E arrancando, fica só Quando a dona do pé, eu choro E quando eu venho a te ver Por baixo, não é só Lá, se eu não cheio E aí, meia, noite e meia Até mais tarde Se eu morasse aqui Todo dia eu venho a te ver Se eu morasse aqui perto, nega Vem a te ver Ó, vindo do barulho Joga pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô, vamos Da comercialidade Até a próxima Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço